Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês, apesar de eu já ter mostrado aqui outras vezes outras comprinhas, o enxoval da Olivia. É assim, eu tô comprando por partes devagarinho, né gente, pra não ficar muito apertado pra gente, também vou vendo que precisa de mais urgência pra poder de repente já, que nem a roupinha, já ir lavando, essas coisas. Mas até outubro a gente compra tudo, então a gente saiu pra comprar na semana passada as roupinhas de fato, né gente? Eu mostrei lá no Instagram algumas comprinhas que eu fiz na internet, de uma loja online, então se você quiser ver, vai lá no meu Instagram, é arroba cajucampos, tá salvo lá nos destaques, texto roupas Olivia. E eu mostrei por lá o que eu comprei, mas aqui no YouTube eu vou mostrar o que eu comprei na loja física, né? Na verdade foram três lojas. Duas que a gente foi comprar roupinha, uma não valeu muito a pena, já vou falar sobre isso. A outra é aqui em Santo André e uma outra que foi amigo do meu marido, que escolou pra gente com o desconto. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, compramos bastante macacão, bastante mijãozinho, bode, meinha, todas essas coisinhas assim. É mais roupinha mesmo do enxoval e eu espero que vocês gostem, gente. Apesar de eu já ter mostrado aqui também o vídeo de comprinhas lá da Feira da Gestante, que eu fiz no começo do ano, pra quem não viu ainda, eu vou deixar aqui no card. Também tem roupinhas lá. Nós completamos aqui o enxovalzinho da Olivia, eu acho que de roupinha eu já comprei tudo, graças a Deus. Então eu vou mostrar tudo pra vocês com preço e onde que eu comprei. Os endereços eu vou deixar aqui no box de informação pra quem tiver interesse, tá? Hoje eu vou gravar de óculos, porque gente, a pessoa não enxerga, então eu preciso ver se tá focando, se não tá. Então se tiver dando reflexo aí, me perdoa, mas é porque hoje a pessoa é cegueta, tá? Então vamos lá pra conhecer o enxoval e as roupinhas da senhorita Olivia. Tá pegando aqui, gente, tá pegando, mas vai dar tudo certo, tá? Vou tentar gravar esse vídeo aqui sem ficar sem uma costela. Eu vou começar então, gente, dos mijãozinho. Eu comprei só tamanho P, porque tamanho RN eu já tenho bastante. Eu comprei no amarelinho, no rosa, amarelinho eu comprei um, rosa eu comprei três, branco eu comprei três. E azulzinho, porque eu não sou preconceituosa, eu comprei dois. Ah, não, tem mais um amarelinho aqui atrás, tá? Tudo no tamanho P. Então nós temos aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e mais um pretinho que minha mãe comprou de presente. Eles são assim, o elástico é bem molinho, gente, é isso que eu gostei, bem maciozinho. E é de um tecido, eu não sei se vai dar pra ver aí, um tecido meio caneladinho. E ele foi R$7,50 cada um, gente. Eu gostei porque aqui também tem um punhozinho na perninha. Então vai dar pra usar por um tempo, porque mesmo que perder no comprimento, usa com meia e tá tudo certo, sabe? Então eu preferi não pegar com pezinho. Porém, eu acabei de ver aqui que eu peguei um branco com pezinho. Acho que veio sem querer no meio. Mas eu prefiro sem pezinho, gente, justamente pra não perder logo, digamos assim, né? Dá pra dar uma esticadinha aí e usar sem o pezinho. Então um aqui veio com pezinho. R$7,50 cada um. Esses aqui eu comprei tudo na bercinho de ouro, viu, gente? Então, ó, o branquinho. Nossa, gente, esse elástico é muito bom, não vai apertar nada, Olivia. O azulzinho e o rosa. E meu celular tá tocando. Voltei, gente. E minha mãe comprou um, que eu já vou mostrar o bodyzinho, o conjuntinho. Esse aqui eu percebi, assim, é que dependendo da loja, é muito tradicional. É rosa e azul, e ponto. Uns amarelinhos ali no meio, uns branquinhos. Mas, assim, é muito rosa para meninas, azul para meninos, sabe? Meio... Na internet você acha coisas mais diferentes. Mas, mas aí minha mãe foi numa lojinha pequenininha, nem sei onde que foi, e ela encontrou esse mijãozinho preto. E, sem querer, uma coisa que eu gosto muito é do tal do virapé. Como é preto, não sei se vai dar pra ver direito, mas é calça, abertinho. Mas, ele tem um virapé aqui, que você coloca, vira pro lado, assim, troca ao contrário, e ele fica um mijão com o pezinho. E tem muitos macacões também que são assim. E isso é legal, porque você pode usar com o pezinho. Começou a ficar apertadinho, você desvira, usa a calça e põe meinha, entendeu? Esse aqui é tipo um moletom fininho. Aí, de bodyzinho, gente, eu comprei alguns. Vou mostrar um agora, muito especial, que o netinho, meu marido, né? Comprou ontem pra Olivia. E tava doido por um desse. Aí, ele encontrou na Piticas, que é lá perto do trabalho dele. Esse bodyzinho da Mulher Maravilha, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, muito fofo. E ele pegou no tamanho P também. Gente, coisa mais linda, eu não vejo a hora de ver a Olivia aqui dentro. Coisa mais fofa. Ó, gente, eu peguei um desse de unicórnio, de manga comprida. Ele é um tamanho P, só que eu tô achando ele muito pequenininho. Então, acho que vai valer mais pra um RN, na verdade. Um de nuvenzinha, ó, esse é M, mas eu tô achando ele pequeno. Então, acho que ele mais vale pra um tamanho P. Tá vendo, gente? Isso também é muito complicado. Cada confecção faz o seu tamanho. E aí você vai, por exemplo, pela internet, que você não consegue olhar, né? Você vai e pega um tamanho P, por exemplo, e ele é muito pequeno e ele é mais pra RN. Ou seja, o que você comprou P, sabe assim? É bem complicado. Então, tem que ver bem. Mas esse aqui é um M que vale pelo P. Manga compridinha e ele é tipo um tecidinho canelado também. Aí, esses aqui que eu vou mostrar agora, eles vieram em um pacote. Esse aqui, assim, ó. É um pacotinho que vem três borezinhos por R$22,90. Ah, gente. Pera aí que eu tô me atropelando. Os mijõezinhos eu comprei na Bercinhos de Ouro, aqui em Santo André. Tá, gente? Porque eu esqueci de falar onde eu comprei. Porque tá meio misturado as coisas aqui. Comprei algumas coisas em um lugar e outras em outro. Bom, esse pacotinho que eu mostrei agora, vieram esses três borezinhos que eu vou mostrar agora. De manga longa também. Tipo um tecido caneladinho. Bem simplesinho, gente. Branquinho, ó. Com gatinho na frente. Amarelinho com um ursinho na frente. E um rosinha com um pinguim. Muito bonitinho esse. E como eu disse, não tinham cores muito diferentes, tá? Como vocês podem ver, só mesmo o clarinho, basiquinho e tal. O outro pacote que eu peguei pelo mesmo valor, eu peguei tudo em branco. Porque eu percebi que eu não tinha comprado nada branco. Eu fico louca pelas coisas coloridas. Mas tem que ter branquinho também, né? E o pretinho que minha mãe comprou de presente. Que é no tamanho P, manga longa também. Bem bonitinho. Ele é tipo um... Não é moletom, mas parece um moletom, sabe? Então esses borezinhos, os conjuntos, também foi na Bercinho de Ouro, tá? Nós fomos numa outlet. Suposta outlet. Na Moca, que a gente achou. Eu e minha mãe, né? Achamos um evento no Facebook. E a gente falou, vamos lá fuçar. Ah, gente, eles anunciaram coisas baratinhas. Outlet, né? É o nome do trem. Chegamos lá, tudo caro. Aí, pra não perder a viagem, né? Tipo, fomos lá gastando gasolina até à toa. Compramos algumas coisinhas. Começar por esse macacão aqui, que eu achei a coisa mais linda. Olha esse roxo uva. É isso que eu falo de cor diferente, sabe? Muito lindo. Com o pezinho... O pezinho é aberto pra colocar meinha. E ele é de zíper. Eu acho muito legal o macacãozinho de zíper. Ele é no tecido meio atualhado. Forradinho, assim, peludinho por dentro. Nós compramos no tamanho RN, mas porque ele é grande. Esse foi carinho. Foi R$39,99. R$40,00. Mas é muito lindo, gente. Esse aqui eu fiquei apaixonada. Aí, nós pegamos três de manga longa. Num tecido tipo uma malha de camiseta, assim, sabe? Bem levinho. Ó, pegamos esse rosinha. Esse é bem pequenininho. Então, a gente pegou no tamanho P, pra valer o RN, porque ela não tinha nenhuma... Ela não tem até esse, né? Nenhuma cacau RN. Então, eu peguei três. Esse é um rosinha com estampa de unicórnio. Foi R$14,99. Aí, pegamos um vermelho. Ai, gente, eu amo beber de roupa vermelha. Também é de unicórnio. No tamanho P. Também foi... Esse foi R$19,99. E ele tem o pezinho aberto. Um azul marinho de pug. Estampinha de pug. Também é de pezinho aberto. R$19,99. Também no P, mas que vale pra um RN. E minha mãe não resistiu. Porque tem presentes aqui da minha mãe misturado, né? Minha mãe não resistiu a esse jumper que fala. Eu não sei como é que chama. Isso é um macacão de bracinhos e perninhas curtas. De estampa de melancia, de sorvete. Coisa mais linda, gente. No M, mas que pra mim vale um tamanho P. Tá? Porque é bem pequenininho. E esse foi... Eu acho que foi R$19,99 também. Não tá com o preço aqui. Esses foram no Outlet que a gente foi, mas nem vou indicar porque não vale a pena, tá, gente? Aí agora eu vou mostrar os macacões da Bercinho de Ouro, tá? Eu peguei esse macacão de soft, que é o pijama, né? Que eles falam. Pijama, macacão. Gente, é muito fofo isso daqui. Só tinha esse dessa cor. É... O que que é isso? Estampa de gatinha. Num rosa bem clarinho. Com o pezinho de botão. Foi R$31,90. Peguei no tamanho P. Aí peguei nesses tecidos mais levinhos, assim, ó. Muito bonitinho esse daqui, gente. Ele é meio coral. É isso que eu falo de cor diferente, sabe, gente? Esse aqui foi R$14,90 no tamanho P. Ele tem pezinho. Aí peguei um igual a esse outro, só que no rosa, né? Que eu não tinha outra cor. Rosa. Manga longa e pezinho também. Também foi R$14,90. Esses são os mais finos, né? Que eu falo. É macacão fino. Mais um. Esse é um pouquinho maior, gente. Ó, eu achei ele até um tamanho legal. Ele é P, eu acho. Deixa eu ver. Ele é P. Só que eu achei ele até grandinho, sabia? Ele é tipo malha de camiseta. Bem levinho. Com pezinho também. Foi R$24,90. Com uma menininha aqui na frente. Super bonitinho. Ele é um vermelho com branco. Gostei da cor. Esse aqui, gente, eu fiquei apaixonada. Ele foi um pouquinho mais caro, mas eu... É muito bonitinho. Pra sair, sabe? Ele é de uma malha. Eu não sei o nome de malha, tá dizendo? Mas é tipo um moletom fininho. Não sei se é assim que eu posso expressar. Olha que coisa mais fofa, gente. Se não é bonitinho demais. É um ursinho, um cachorro. Eu não sei o que que é isso. Mas azul marinho, vermelho e branco. Que eu acho linda essa combinação. Com pezinho. Peguei no tamanho P, mas eu achei ele grande também. Até que ele é grandinho. Esse foi R$37,90. E os de plush, que eu sou apaixonada em beber com macacão de plush. Meu Deus do céu, fica a coisa mais gostosa de você morder, apertar, agarrar. Delícia. Pegamos um pink. R$14,90. Esse aqui é no tamanho P. Um vermelho, porque eu piro em criança de macacão vermelho. Esse é um M, mas eu achei ele até pequeno. Pegamos um G. Minha mãe falou assim, já aproveita. Tá barato. R$14,90 também, ó. Um plushzinho. Um cereja. Lindo também. No tamanho M. R$14,90. E dois listradinhos, a coisa mais fofa. Gente, esse aqui é da Bercinho de Ouro? Pera aí. Ah não, gente. Esses daqui foram do Outlet, ó. Um roxinho listrado. Muito gostoso. R$24,99. E o pezinho é o que eu falo pra vocês, ó. Ele é um pezinho aberto. Mas se você virar aqui, ó. Vira pé. Ele vira um macacão com o pezinho fechado. Bem legal. No roxinho. E essa cor linda. Um Tiffany. Maravilhoso. E também R$24,99. Aí, lá no Outlet ainda, a minha mãe enviou essa calça de... É soft? Acho que é soft isso daqui. Que bonitinha. De oncinha. Aí ela já pegou uma... É uma P, gente. Mas eu acho que vai... Sei lá. Não sei se vai servir como P, não. Porque ela é bem grandinha até. Não sei. Perdemos o preço. Mas eu acho que foi, gente. R$10,00. E esse conjuntinho, que olha que coisa mais fofa, gente. Também de soft. Meio... É zebra, né? Eu acho. Uma zebra de botãozinho. Capuz. Olha que coisinha mais bonitinha, gente. Aí minha mãe pegou no tamanho P também. Com a calça. E esse foi o conjunto R$22,99. Bem piruetes. Bem animal pretos. E aí, tinha algumas saídas maternidades lá. Mas não era do jeito que eu queria, tá? Então, eu não sei se eu vou usar isso aqui como saída maternidade. Eu acho que eu vou sair, usar, pra quando ela puder sair depois dos dois meses. Ai, gente. Eu achei muito lindo. Que é esse conjuntinho, essa jardineira. Jardineira é macacão, né? De lã, no vermelho. E já vem com o bodezinho branco. Com golinha Peter Pan. Tá? Coisa mais fofa. Tem botãozinho aqui. Eu fiquei apaixonada. Eu peguei no tamanho P. Mas eu achei grande, gente. Achei até bem grandão. E ela... A saída das maternidades todas... Aqui, ó. Jardineira com bode feminino é o nome. É R$69,99. Mas tava com R$10,00 de desconto. Então, pagamos R$59,99. Nessa belezinha aqui, tá? Agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês acessórios. Coisas de cama e banho. Que eu também comprei. Minha mãe, na verdade, comprou esses três sapatinhos. Que não são sapatinhos. São meinhas. Mas que parecem sapatinho. Comprou uma que tá escrito Soul da Vovó. Olha que bonitinho, gente. Ela é um tecidinho bem molinho. Assim, uma malha. Tá com um enchimento aqui pra ficar bonitinho. Mas é tipo uma meinha. Então, o rosa é Soul da Vovó. O azulzinho, Tiffany, é Soul do Papai. E a vermelha é Soul da Mamãe. Não tinha outro. Não tinha do Vovô. Meu pai fica a pé da vida. Porque ele fala... Tem nada de vô, gente. Só tem de vô, gente. Só de vô. Então, minha mãe comprou o que tinha. E foi R$4,90 cada um. Meinhas, eu comprei algumas. Eu comprei três parzinhos no RN. Foi R$3,90. Aí eu comprei assim, ó. Rosinha bebê, listradinha salmão, coral e listradinha no rosa. E peguei três no tamanho P. Que é um pouquinho maior, né? Vovó Coruja, no rosa claro. Uma de gatinho. Ai, gente. Achamos uma meinha. Vovô Babão. Meu pai vai ficar feliz. Graças a Deus. E, na dúvida, eu acabei pegando luvinha também. Que foi três parzinhos por R$5,90. Tá muito baratinho. Agora vamos aos acessórios. Gente, esse vídeo ia ficar enorme. Tô até vendo. Gente, isso aqui minha mãe pirou. E a hora que eu vi, eu também pirei. Que é uma manta. Manta jacar da marca Lepetit. Não conheço, gente. Ela é de 1 metro por 75 centímetros. Boa pra colocar. Ai, não custou. Eu chego, gente. Perco até o ar. Juro por Deus. E olha, gente, a estampa. É um rosa muito, muito, muito delicado. Muito clarinho. É de elefantinho. Cada elefantinho tem uma orelha de uma cor. Não, e vocês não tem noção da maciez dessa manta. E foi R$29,90 na Bercinho de Ouro. Eu comprei também, gente. Não sei se isso vai ser útil, se não vai. A moça disse que vai. Eu acabei trazendo. Não sei. Que é o tal do... Como é o nome desse trem? Segura Bebê. Ele é assim, ó. Você pode mexer aqui no tamanho. Mas ele é dois rolinhos. E aí você encaixa ou a cabecinha do bebê aqui. Ou o tronquinho do bebê. Pra ele não enrolar de um lado pro outro. Então é interessante pra pôr no berço. Interessante pra pôr no carrinho. Pra ele não ficar com a cabeça caída. Achei legal. Não foi caro. Por isso que eu trouxe. Esse foi R$18,90. Comprei dois travesseirinhos. Um travesseiro normal. Antisufocante. Antialérgico. Não comprei o antirrefluxo, tá? Ainda pelo menos não comprei. Esse aqui foi R$4,90. Bem baratinho. E comprei um outro que eu achei bem legal. Ele é um travesseiro anatômico. Esse anatômico eu achei legal, ó. Porque ele é um travesseirinho que encaixa a cabecinha do bebê bem certinho aqui. E ele é bem bonitinho. Então o anatômico foi R$6,90. E o normal R$4,90. Esse daqui é um trocador portátil pra eu deixar na bolsa maternidade, né? Pra passear. Foi R$10,90. Eu não sei se eu gostei muito desse aqui não, viu gente? Minha mãe também achou muito bonitinho esse cobertor aqui. É cobertor estampado 90 por 70 centímetros. Ele é uma flanelinha, sabe? Ó, bem fininho. Mas ele é bonitinho. Ele é branquinho. Com estampa de menininhas e borboletas. Achei muito fofo. Olha gente, ele é grosso. Achei que ele era mais fininho. Ele é tipo uma flanela. E esse aqui foi R$14,90. Bercinho de ouro também, tá gente? Esses acessórios, digamos assim. Eu comprei tudo na bercinho de ouro. Aí eu comprei, gente, esse kit manta com duas unidades. Porque na lista da hospital, que pelo menos eu estou... Vou fazer uma visita ainda. Mas eles pedem duas mantas de algodão. Então eu comprei essas duas aqui também, gente. Satinha e rosa. Ai, meu Deus do céu. Eu não queria rosa, né? Mas tudo bem. Foi R$16,90. Ah, gente. Bem simplesinho. Acho que é pra fazer charutinho com o nenê, né? Pode ser. Muito fininha. Então essa é bem fininha. Achei que a outra ia ser assim. Peguei duas toalhas com capuz, gente. É dessa marca aqui, ó. Alvinha. Gente, eu não sei se vocês conhecem, mas é fantástico. O tecido é muito bom. Aí a moça me explicou que ela tem três camadas. Por isso que ela é tão macia e é tão grossinha. Então eu peguei, foi R$32,90, não sei se eu falei. R$85 por R$85 centímetros. Aí eu peguei nessa azul de nuvem. Ó, ela tem um capuzinho aqui. E por dentro ela é toalha. Não. Por dentro ela é fralda, não é toalha. Então não vai machucar a pelezinha do recém-nascido. E ela é de nuvenzinhas. Achei muito linda. Gente, ela é enorme. Tá? É enorme. Gostei muito. Aí eu peguei uma de abelhinha, nesse tom meio marrom, meio amarelo, meio dourado. Ah, gente. Isso aqui é de outra marca. Nossa, mas é igual. Então assim, ó. Essa aqui é linha Composé. Soft. R$36,90. Mesma medida de abelhinha. E aí, pra combinar com a abelhinha, eu peguei três paninhos de boca na mesma estampa de abelhinha. Babetes, que fala, né? Foi R$7,90. Paninhozinho assim, ó. Pequenininho de boca, sabe? Quer dizer, não é tão pequenininho não. Achei que era menor. Bem fininho, só pra limpar a baba da criança. E um pacotinho da mesma estampa. Fralda. Três unidades. R$70,65 com bainhas. R$16,90 o pacote. Tá? É isso aqui, ó. E ela até que é... Ah, ela é dupla face, gente. Tipo assim. Dos dois lados é bem grossinha. Então ela é maior, ó. Peguei de abelhinha. Comprei o kitzinho para cortar unhas. Só tinha no rosa também, pra meninas. Ai, que saco, gente. Lixinha, que eu nem vou usar, né? Tesourinha e cortador de unha. R$16,90. Peguei um conjuntinho de pente e escovinha. Bem simplesinho, gente. Não sei nem se ele vai ter cabelo. R$5,90. Isso aqui é muito legal, gente. Que a minha amiga falou que usa muito no bebezinho dela. Que é aquelas bolsas de gel pra aliviar a cólica. Muito bonitinha. Essa aqui é da Comfort Bag Baby. Foi R$29,90. E o que eu achei mais legal é que ela vem num paninho. E o mais legal é o cheiro, gente. De camomila. De camomila, gente. É muito bom esse cheiro. E já que eu tava lightinha, eu comprei também absorvente para seios. Vem 30 unidades, R$12,90. E eu vi que é muito pertinente ter. Então comprei. Já tava lá mesmo. Já falei. Enfia na sacola, moça. Porque eu sou dessa. Tudo isso de acessório na Bercinho de Ouro, tá, gente? Aí, pessoal, é o seguinte. Um amigo do meu marido. Tem uma parenta lá. Que trabalha numa distribuidora de coisas de bebês. Então ela pegou pra gente mais barato, né? O preço de distribuidora mesmo. Foi muito bom. E foi aí que eu conheci a toalha fralda que eu falei pra vocês, ó. Aí essas, gente, no caso eu não sei preço, tá? Porque não vem na embalagem. E eu não vou saber falar pra vocês. Então vocês me perdoem. Mas eu vou ver se eu tenho a marca aqui. E talvez vocês consigam comprar em outra loja e tal. Eu sei que eles revendem para lojas do Brás, tá? A toalha fralda que eu mostrei, né? Azuzinha. Eu peguei... Tinha pego já uma cinza de nuvenzinha. Muito linda também. Então ela tá com três toalhas fraldas. Gente, é muito boa essa toalha, viu? É da marca Alvinha. Peguei paninho de boca em três estampas. Gente, essa aqui é muito bonitinha, ó. É pano de boca da marca Baby Joy. Ela é amarelinha de estampa de balãozinho. Olha, tem umas bolinhas aqui, ó. É muito fofo. É paninho de boca pequenininho mesmo. Aí, essa é uma marca. E eu também peguei dessa marca Dindon. Que eu vi na internet que é uma marca muito boa. Já o tecido é diferente. Essa da Dindon parece um... É algodão, sabe? Parece um tecido de camiseta. Ó, eu peguei na rosinha e na cinza. E ela é também toda uma bainha feita bem bonitinha de estrelinha. E uma lisa no meio aqui, ó. Cinza e a mesma coisa da rosa. Rosa de estrelinha e uma rosinha aqui no meio. Também só tinham essas cores. Aí eu peguei um lençol dessa linha... Dessa marca PAPI. Eu acho que eu peguei coisa da Bercinho de Ouro dessa marca aqui, se eu não me engano, hein, gente? Com elástico. E eu peguei o tamanho padrão de berço americano. Então eu peguei um branquinho. Aí também pedi esse lençol. É, lençol para berço. Da mesma estampa do paninho de boca. Dessa marca Dindon, de estrelinha. Achei muito bonitinho, gente. Aí pedi também uma toalha fralda. Dessa marca que eu não conhecia. Eu fui pela estampa. Incon Fral chama. De chev... Gente, a estampa chevron rosa com cinza. Olha que coisa mais linda. Mas, gente, a toalha é tão ruim. Mas é tão ruim. Gente, é muito fina. Isso aqui não dá para enxugar nada, criança. Nada, nada, nada. E ela é meio dura. Não sei. Não gostei. É uma toalha com capuz, ó. Mas ela... Acho que dá até para vocês me verem aí. Não sei. Muito fininha. Não gostei do material. Mas a estampa é linda, né? Podia ser igual a outra. Que é maravilhosa. Peguei também um protetor de colchão, gente. Muito importante. Né? Se fizer xixi, vai no protetor. Não vai no colchão. Dessa marca Bambi. Ó, ele tem um... Aqui é um plástico e aqui é tecido, né? Aqui eu tenho um lençol também dessa linha da marca Alvinha, que é a mesma da toalha fralda. É um lençol com elástico, tamanho americano também. De nuvenzinhas cinza. Aí aqui eu peguei duas fronhas, que é da marca Dindon. Aí eu peguei nessa de cruzinha e na branca. E também, gente, esse jogo de lençol pra berço americano com três peças da marca Baby Joy. Também é chevron, igual a toalha. Porque o quarto da Olivia, gente, é tudo rosa, cinza e branco, tá? Então aqui vem um lençol com elástico, um lençol de cima e uma fronha. E pra finalizar, gente, eu peguei duas mantas, que foi nesse vermelho com branco de coração. É dupla face a manta, gente. Então ela pode ser usada assim ou assim. Eu achei linda. A medida dela é 75 por 85. E é da Dindon também, tá? Da mesma das coisinhas de estrelinha que comprei. Bem boa. Então eu peguei essa de coração, no vermelho. E peguei essa, claro que não podia faltar, uma rosa com cinza, né, gente? Que ela é de bolinha, rosa com cinza ou cinza com bolinha rosa. Virei, gente. É muito linda. Olha o tamanho da manta. Ela é bem grandona, bem fofinha. Ah, deixa eu mostrar um presente também, que tava aqui na sacola. Quase que eu esqueci que tava no fundo da sacola. Flavinha, minha cunhada, tia de Olívia, comprou um presente pra Olívia, muito bonitinho. E olha só, um vestido da Mulher Maravilha. Gente, eu não aguento essa menina que ela vai ser já fã da Mulher Maravilha, assim como eu sou. Já tem um bodezinho e agora ela tem... Quer dizer, a Flavinha deu o primeiro vestido. Ela tem um bode e ela tem um vestido. A Flavinha comprou na Marisa, viu, gente? Pra quem quiser comprar. E esse aqui é o tamanho 1. Obrigada, Flavinha, que eu sei que você vai assistir esse vídeo. Muito obrigada, viu? Estamos ansiosos para ver a Olívia aqui dentro. E é isso, gente. Então, assim, ó. Basicamente... Basicamente, não. O enxoval da Olívia está pronto, tá? Nessa parte de cama, banho e roupa. Claro, né, gente? Que tem sempre uma coisinha ali, outra aqui que a gente vai querer comprar. Mas que precisar, não precisa, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Vou colocar o nome das lojas, links, tudo que eu tiver aqui no box de informação. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscreve no canal. Ativa as notificações, né, apertando no sininho. Que aí você vai receber todos os vídeos que estão por vir da Senhorita Olívia ou não. Apesar que os últimos assuntos aqui têm sido só a Senhorita Olívia e a gravidez, né, gente? Mas aqui é o meu momento, né, gente? Eu tenho que registrar tudo isso pra vocês e pra mim também, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!